Olá, seguindo com o nosso curso ReactJS, criando a nossa loja aqui, vamos aqui no último vídeo, ficou aqui, a gente já trouxe aqui os nossos produtos e já está jogando aqui para a nossa página, detalhes né, que está muito bacana aí, não trouxe as nossas fotos, vamos ver aqui porque, a gente colocou aqui uma mensagem, deixa eu ver se ele está trazendo pelo menos a mensagem que a gente trouxe, então eu vou vir aqui, inspect, vamos ver aqui, isto mesmo tá aqui ó, esta é a foto do produto, então está trazendo aí a nossa mensagem, só não está trazendo mesmo a nossa imagem, deixa eu ver aqui em produtos, porque a gente está trazendo do produto list a variável produto, não é? Ah tá, porque aqui é minúsculo, a gente colocou duas variáveis aí com o nome parecido tá pessoal, uma com P maiúsculo e outra minúsculo, então tem que ter cuidado com isto aí, tá? Vamos salvar novamente, vamos ver aqui, deixa ele atualizar, e isto aí, já temos a nossa imagem aqui, então tá funcionando perfeitamente, isso aí tá bacana, e vamos aqui continuar, vamos colocar um botão aqui já de uma vez, então logo abaixo aqui em produtos, vamos, isto mesmo, só que antes, vamos aqui, eu vou ter que colocar um arrow function aqui, para poder não mostrar mais ali no, no nosso console, tá? Porque eu não quero isto aí, tá? A gente fez isso aí mesmo, só para visualizar ali, vamos aqui ó, quando eu fazer isto aqui, deixa eu mostrar, então eu não quero que ele que ele me mostre mais ali, aquela mensagem que eu cliquei, tá? Então fica muito bacana aí ó, vamos observar aqui que está, esta é a foto do produto, né? Vamos aqui salvar novamente, salva tudo, e esta mensagem aí agora, já não quero que mostre isto aí, bacana, então ela já não está mostrando aí mais, vou fechar aqui, vou minimizar aqui, e vamos aqui agora, colocar o nosso botão, então pode ser que depois do link, então vamos aqui, vou colocar aqui, botão vai ser um botão simples mesmo aí, tá pessoal? Só para a gente testar, depois a gente vai implementar ele, tá? Então já vou colocar aqui o que? Podemos colocar uma class name, vou pôr aqui igual, podemos colocar aí, como é do carrinho, então vou colocar assim, cart btn, isso aí, e dentro aqui ainda, eu vou fazer o seguinte pessoal, vamos criar um botão aqui, que quando eu clicar neste produto aqui, e selecionar ele para o meu carrinho, este botão vai ficar desabilitado, então se for true, se este produto já tiver no nosso carrinho, ele vai desabilitar, agora se ele não tiver no carrinho ainda, ele vai ficar ativo, e para a gente escolher o nosso produto, tá? Fica muito bacana, e se vocês observarem, aqui eu já fiz esse procedimento aqui, no nosso produto aqui, por exemplo aqui, todos estão com falso, valor falso, tá? Então, se este produto tiver no carrinho, então ele vai desabilitar este botão, este botão, e vai passar a ser true o nosso produto, tá? Então vamos fazer isso aí, aqui então, é, podemos fazer desta forma, então já vou colocar eles como, é, disable para todos, tá? Então, vai ser igual o que? Se já tiver no meu carrinho, então, em cart, vamos usar a nossa variável aqui, não esqueça disto, tá? Tá aqui, que eu já criei, então, se tiver neste carrinho, vai ser o que? Igual a true, não é isto? Então, rompou aqui, true, agora, caso contrário, caso contrário, então ele vai se tornar o que? Falso, não é isto? Então, podemos deixar desta forma aqui, tá pessoal? Fica muito bacana aí, vou copiar aqui, ó, isto aqui, que a gente também vai pôr uma mensagem ali, para ficar legal e para a gente poder ir testando, tá pessoal? Então, depois aqui, vou dar um CTRL V, e aqui vai ficar simplesmente isso aí, deixa eu dar um espaço aqui, para que vocês, é, vejam legal aí, então, on click, o que que vai acontecer? Podemos deixar aqui, e aqui vamos colocar, é, só adicionar, podemos colocar assim, tá? É, adicionar para o carrinho, para a gente ver depois e testar, tá pessoal? Então, isso aí é muito simples e bacana, isto aqui também, eu vou apagar aqui, vou fechar, ele aqui já de uma vez, tá pessoal? Fica legal aí, deixa eu fazer assim, para ficar legal, para vocês verem aqui, então, aqui, eu vou dar um enter aqui, para ele fazer a quebra aqui, então, se for falso aqui, on click, igual, isto aí, aqui também é legal que a gente coloque este, este coisa aqui dentro dentro de uma função, tá? Então, vou fazer desta forma aqui, isto, perfeito, deixa eu só, isso aí, tá bom aí, tá legal aí, só que aqui, como a gente abriu aqui, a gente fecha outras chaves aqui, tá? Pronto, isto aí, bacana, deixa eu dar um espaço aqui, aqui, certo? Então, agora vem aquela questão, pessoal, então, se já tiver clicado no meu carrinho, então, vamos pôr aqui, ó, in cart, não é isso que a gente, é, criou lá a nossa função, então, se este produto já for comprado, por exemplo, o que que vai acontecer? Vamos abrir aqui parênteses, eu vou fazer assim, para ficar legal para vocês acompanharem, tá? Então, vou colocar aqui, é, uma tag p, dentro deste parágrafo, vamos colocar aqui uma classe, tá? É bootstrap, todo mundo já sabe disso que a gente está trabalhando com isso, então, vou colocar aqui um text, vou pôr aqui, é, capitalizer, pode ser, tá, pessoal, para ficar aí bacana, vou colocar aqui, mb, traço, vamos pôr aí uns 8, mais ou menos, pessoal, tem muita gente aí que me pergunta o que significa estas abreviações aqui, tá? Aqui eu estou dizendo que vai ter uma margem no bottom, tá? Que é uma margem abaixo, então, não vou ficar explicando isso aqui, porque isso aqui é curso para bootstrap, tá? Isso aqui se trata das propriedades de bootstrap, tá? Que não é o caso aqui, que a gente está fazendo, tá? Então, se este produto já estiver no meu carrinho, então, meu botão vai ficar o que? Desabilitado, não é isto? Pronto. Vou abrir chaves, vou pôr aspas duplas, então, podemos escrever aqui, eu vou fazer assim, vai ficar legal para vocês acompanhar, tá? Podemos colocar aqui, adicionado, vai ficar muito grande, vamos pôr assim, já existe isto aí, certo, pessoal? Vou fazer assim, vou fechar aqui, tá? Para ficar aí no padrão, então, saio do parágrafo, tá? E depois a gente só fecha aqui, então, vamos fazer um estilo aí do nosso botão, então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer desta forma, então, vou fechar o parênteses, tá? Vou pôr aqui ponto e vírgula, vou abrir parênteses e dentro aqui, a gente vai simplesmente fazer o quê? Eu vou colocar aqui e, por exemplo, class name, vamos pôr aí o que vai ser igual, vamos pôr far traço card plus, isto aí, que isto aí são lá do nosso fonte awesome, tá, pessoal? A gente está pegando estes ícones de lá, tá? Que vai trazer aí o ícone do nosso carrinho, tá? Então, eu fecho aqui, isto aí, bacana, que não é ponto e vírgula e sim dois pontos que se trata do nosso, isto aí, bacana, e aqui sai um parênteses, bacana, e vamos salvar tudo, vamos ver aqui, isto aí já trouxe o botão aqui, bacana aqui, isto aí, está funcionando, então, pessoal, eu vou ficando por aqui e volto com outro vídeo, um abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!